Esperando o avião passar, porque não importa onde esteja, o avião sempre vai passar quando eu começar a gravar Ê mulher, tu tá aí com as olheiras parecendo que foi agredida, tu dorme 30 horas e continua com olheiras Miga, bem-vinda ao meu time, eu tenho olheiras crônicas e essa dica funciona tanto pra quem tem olheiras crônicas como eu Quanto pra quem dormiu mal e tem uma ocasião importante amanhã de manhã ou hoje mesmo Receita caseira, barata e fácil pra você eliminar, elimina não, eliminar as olheiras da sua vida Bora lá? Vem comigo Aqui no canal tem dois vídeos sobre olheiras, porque eu tenho muita olheira, porque meu pai tem, então eu recebi dele de herança Então eu tô sempre buscando novas receitas caseiras pra clarear as olheiras e essa aqui é a melhor que eu já testei até agora Porém, eu descobri uma outra receita que clareia virilha, axilas e outras coisas que você quiser clarear Se quiserem que eu faça esse vídeo de como clarear virilha e axila, já dê seu like aqui no começo do vídeo Porque eu vou saber que vocês querem esse vídeo Se esse vídeo aqui bater em 5 mil likes, eu trago logo o vídeo de como clarear axilas e virilha Uma outra opção também, e estrias também, porque a gente, a receita é topzera Mas enfim, vamos pra receita do vídeo que é pra clarear Primeira dica é essa pomada aqui, que a bichinha não dá nada por ela É uma pomada de assadura e ela tem óxido de zinco e nistatina Então ela é muito hidratante e ela ajuda a melhorar a circulação da área das olheiras E essa circulação faz com que o aspecto arrosteado ou mais amarronzado desapareça ao longo do uso Então eu aplico toda noite antes de dormir, tanto aqui em cima quanto nas olheiras Quem me segue no Instagram, quem segue meus vídeos aqui há mais tempo Sabe o tanto de olheira que eu tenho e como que tá gradativamente mais clara Mas eu já adianto que essa dica tem que ser pra sempre Se você parar de usar, vai voltar a escurecer as suas olheiras Porque é uma característica da sua pele, da sua circulação Então é bom você ir clareando e manter ao longo do dia Eu aplico também na virilha, eu tô aplicando na virilha e nas estrias pra clarear Dá pra aplicar também no calcanhar pra hidratar Porque isso aqui, meu amor, é super hidratante É super regenerador, estimula a pele a se renovar E dá uma textura melhor na pele também No seguinte, eu lavo o rosto normal, tiro essa pomada da minha cara, da virilha, de todos os lugares E uma dica extra é aplicar óleo de rosa mosqueta Esse óleo, ele é muito poderoso, ele também é muito hidratante Ele ajuda a melhorar a textura da pele E principalmente pra quem tem corretivo que craquela Porque aqui tá muito seco Teste essas duas dicas porque vai te ajudar demais E aí eu aplico duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta aqui, assim nessa área E pronto, passo o dia com ele, principalmente a gente na maquiagem E se você por acaso é nova por aqui, se inscreva no canal, mulher É só clicar aqui embaixo em inscrever-se Porque esse mês eu vou trazer várias dicas caseiras, dicas baratinhas Pra cada capilar, pra acabar com a caspa Pra clarear estrias, pra melhorar a textura da pele Pra fazer o cabelo crescer Pra tirar olheiras, pra outras dicas pra poder clarear a cila e virilha Então sim, eu tô deixando várias dicas caseiras pra vocês Pra mostrar que funciona mesmo Então se inscreve no canal pra não perder, tá bom? É só clicar aqui no botão inscrever Uma dica boa é dica compartilhada Manda esse vídeo pra sua amiga É só clicar aqui embaixo em compartilhar Seleciona várias amigas no WhatsApp Porque todo mundo vai ter essa dica babadeira E quanto mais pessoas conhecerem o canal Mais dicas eu posso trazer Porque aí eu fico vendo os comentários de vocês O que vocês querem aqui no canal Comente aqui abaixo se você já usou, se funcionou com vocês Tem outras dicas Quais vídeos querem ver aqui no canal Qual receita quer que eu teste pra vocês Deixa aqui nos comentários que eu leio tudo Um beijo, até o próximo vídeo Se inscreva, dê seu like e tchau E aí